O que é isso? Eu não consigo. Ligue. Eu não consigo. É como eu. Se não vai no meu ver, vai que não tem. 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2x 2x 3x 4x 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 5x Confede com homens Gustou lá mãos Tchau é um 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 O que você faz? Ele está perdendo a ele! Ele está perdendo a ele! vamos bater no cara f*** eu tô me xingando me xingando no carro a gente não matou eles mais quebrou meu braço pss papá vc o a vc não não vivre não viver vc 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 Um, eu acho que o meu marmo não foi, ó... Eu vou fazer isso... Peguei, Carly. A gente vai clavetar até aí. Então, oi. Eu vou ter cuidado. A gente vai derrubar. Isso. Um, dois vamos pegar. Um, dois vamos pegar? Um, dois de agudo. Central, Tires detectives in your AO. Vivered. Hands secure. A4, a spotlight launch. Enemy is finally in the tower. C-Splot, C-Family, Spire! A-Bomb strike inbound. Enemy has T. E-A-Bomb! Losing Foxtrot. O que é isso? Oh, eu sonho fã Muito bom Eu faço isso Eu sou está caído Estou bem Are you home? Be secure! Artilite target in detected! Secure in Foxtrot! Losing Parago! Davide! Delectron fallen and moved to Geasswake! No! Tchao! 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 Tchau, tchau.